Agora, este homem tinha vindo por alguma organização. Bem, ele entrou por algum lugar, exceto pela porta. Ele veio por algum sistema educacional. E ele lhes disse, Amarrai-o de pés e mãos. Lançai-o daqui. Nas trevas exteriores, onde haverá choro e pranto e ranger de dente. Irmão Branham, saudações em nome do Senhor Jesus. Por favor, explique quem era o homem em Mateus 22, 11. O homem que não estava trajando veste nupcial. Trajando veste nupcial. Eu sei que este homem podia... Não podia entrar nos céus... Sem estar com uma veste nupcial. Este era um convidado, eu sei. Não a noiva. Sim, isso mesmo. Ele seria um... Sim, ele entrou de mansinho. Está vendo? Agora veja. Agora eu... Poderia pregar um sermão inteiro sobre isso. Agora tenho dez minutos... Para orar pelos enfermos e concluir. E estou com a metade delas concluídas, suponho. Note. Mas vou me apressar, certo? Com toda certeza, depois desta. Está vendo? Aqui está o que aconteceu. Se você conhece os costumes orientais. Está vendo? Quando um noivo... Distribui convites para seu casamento... Ele só distribui certa... Quantidade de convites. E para cada convite que enviava... Tinha um porteiro de pé junto à porta... Para vestir uma túnica nele. Quer ele fosse pobre... Ou o que fosse... Ele tinha... Se ele fosse rico ou pobre... O que fosse... Ele... Todos tinham de usar... Desta veste nupcial. Quando ficava de pé junto à porta... Vestiam isto nele. E ela encobriu... O que seu exterior tinha sido... Ele é convidado. Quer fosse milionário... Ou quer fosse mendigo... Quer fosse fazendeiro... Abridor de valas... Ou o que quer que fosse... Ou rico ou influente. Ele está... Ele está aqui... Trajando a túnica agora. Porque a túnica é... Colocada nele, a porta. Quando entra pela porta. Agora... Tome São João 10. Creio que é. Ele disse... Eu sou a porta. Está vendo? Eu sou a porta... Pela qual entrais. Agora... Lá se encontra ele, a porta. E aqui está o homem... Para vestir a túnica nele. O Espírito Santo. Para lhe dar a túnica de justiça... Quando entrar. Agora... Este homem tinha vindo... Por alguma organização. Por trás. Pela janela aqui. Alguma abertura pela qual entrou. E chegou à mesa e se sentou. E então... Quando o noivo veio... E olhou em volta. Ele era um... Ele... Estes tinham sido... Patos esquisitos antes. Agora... Ele é o pato esquisito. O que estás fazendo aqui... Dessa maneira... Sem o batismo do Espírito Santo... E todas estas coisas... Como entraste aqui? Bem... Ele entrou por algum lugar... Exceto pela porta. E veio sem o convite apropriado. Está vendo? Ele veio por algum sistema educacional. Veja... Ou algo assim... Ele entrou... E ele lhes disse... Amarrai-o de pés e mãos. Lançai-o daqui... Nas trevas exteriores... Onde haverá choro... E pranto... E ranger de dentes. Está vendo? Ele entrou no período da tribulação. Está vendo? Ele não entrou pela porta. Está vendo? 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 Amém.